Fui eu, o João Caetano, o Alexandre Ziochowski e o seu irmão Andrés Ziochowski. Ao fim de cinco anos estamos aqui com novos membros e eu sou o único que ainda resta. Eu ouvi um amigo meu que disse que ia ter para a banda e eu queria entrar porque achei que a banda era um sítio fixe para ir. E cantar, cantavas aonde? Na casa também? A tomar duches? Eu toco piano, mas agora aqui depende das músicas também. Alguns é mesmo só teclado para acompanhamento, outras tenho mesmo piano. O que é a minha formação? Eu troco desde pequena até tenho aulas e continuo com as aulas. É pá, desde que formaram a banda eu tenho andado a ouvir os conceitos deles sempre no ginásio. E eu olhei para eles e digo, ah, quero ser como é. Queria experimentar porque, como eu também já tinha firmado, já tinha ido a concertos deles. Qual é a grande história industrial? A Crição da Crição da Comunaine e a Crição da Crição da Crição da Crição da Crição da Crição? Inicialmente quando o João Caetano teve esta ideia da banda nós não pensámos que era para continuar. Pensámos que assim como o ultimo elemento da banda, que neste caso era eu. Se fosse embora que a banda acabava, mas eu, por minha própria iniciativa, decidi não acabar com a banda. porque acho que é um projeto tão bom e acho que a música é tão importante na vida das pessoas porque é parar com um projeto tão bonito como é o da banda da Escola Portuguesa de Macau A passagem de liderança já está projetada ou não? Ou não queres revelar quem é que é? Na minha cabeça já está projetada, mas eu prefiro não revelar isso por enquanto Ok